Jornal da Rede Alespe. E vamos agora com mais entrevistas, vamos falar agora sobre reforma tributária. A reforma tributária tem hoje três projetos diferentes. Um desenhado pela Câmara dos Deputados, a PEC 45, outro pelo Senado, a PEC 110, e outra elaborado pelo Governo Federal e encabeçado pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, o PL 3.887. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Edilson Fernandes. Ele é advogado tributarista. Bom dia, doutor Edilson. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, Guga. Bom dia, Tayana. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, é um projeto da reforma tributária, é um projeto bastante polêmico. que eu gostaria que o senhor, de início, falasse aí qual das três propostas aí é a mais viável para a implantação da reforma tributária. Olha, Guga, são três, como foi anunciado no início aí, são três os projetos hoje. Um que tramita na Câmara, um que tramita no Senado e um que foi apresentado pelo governo federal. Os três, assim, em linhas gerais, os três seguem o mesmo caminho, que é simplificar a tributação sobre o consumo. A diferença é a quantidade de tributos que se pretende unificar. Nós temos a proposta do Senado, que é a que é mais ambiciosa, a proposta que está na Câmara, que pretende reunir só os tributos sobre o consumo. Então, a gente tem visto, por exemplo, hoje a discussão do combustível, PIS, COFINS, ICMS, essa sopa de letrinhas. O que a proposta da Câmara e do Senado pretendem fazer é unificar tudo isso. E a proposta do governo é menos ambiciosa, ela já é um pouco mais cautelosa, porque ela pretende unificar só dois tributos, PIS e COFINS, que são os tributos federais. Há uma grande discussão, tanto na classe empresarial, como na academia, mesmo no parlamento, sobre qual reforma é a mais adequada. Na minha opinião particular, eu prefiro a reforma do governo. Por quê? Porque ela começa devagar, ela pretende chegar no mesmo lugar onde as outras também objetivam chegar. Mas a do governo, ela começa devagar, só mexendo com tributos federais, então não envolve estados e municípios por enquanto, e já vai servindo como experiência. E é mais fácil, porque não precisa alterar a Constituição. Para alterar a Constituição, a gente precisa de um quórum qualificado. Para aprovar a proposta do governo, não, é por maioria em ambas as casas do Congresso Nacional. Então, na minha opinião, a do governo, hoje, ela pode ser implementada mais fácil e, por isso, é a melhor. E aí, se precisar ter ajuste, nós vamos fazendo esses ajustes. Lá na frente, se deu certo o modelo, a gente vai incorporando estados e municípios também, e aí aumentando o número de tributos que estão sendo unificados. Doutor Edson, por que o Brasil precisa de uma reforma tributária? Eu queria que o senhor explicasse para o telespectador detalhadamente. Olha, Tayana, excelente questão. Porque se a gente tem um consenso hoje, como eu disse, na classe empresarial, na academia, é que precisa mudar o sistema tributário brasileiro. Do jeito que está, não dá para continuar. A grande questão é onde chegar, mas, de qualquer maneira, por que é consenso a necessidade da reforma tributária? Porque eu falei para vocês, tem uma série de siglas, que são os tributos, que nós precisamos entender. Vou dar só um exemplo, que é o foco hoje das propostas. Se nós pensarmos assim, dentro da teoria clássica já, os tributos são cobrados ou sobre a renda, ou sobre o patrimônio, ou sobre o consumo. Basicamente, são esses três as grandes riquezas que são tributadas. O foco hoje é no consumo. E para você ter uma ideia, Tayana, a Constituição Federal, ela traz expressamente quais são os impostos que podem ser cobrados sobre o consumo. Mas, a Constituição Federal, nesse sentido, ela atribuiu, tanto para a União, como para estados, como para municípios, a possibilidade de cobrar sobre o consumo. Então, às vezes, às vezes não, e é comum acontecer, de estados e municípios brigarem porque não se sabe exatamente quem que tem que cobrar o tributo, porque os dois, tanto estados como municípios, têm poder para cobrar sobre o consumo. Eu vou dar um exemplo bastante recente. Software. Software é uma mercadoria ou software é um serviço? Se for uma mercadoria, quem cobra o imposto é o Estado. Se for um serviço, quem cobra o imposto é o município. E ficou essa briga. O Supremo Tribunal Federal, coisa de uma semana ou duas, decidiu que é o ISS, mas precisou ter toda uma discussão, chegar até o Supremo Tribunal Federal para decidir quem é que ia cobrar sobre o consumo. Então, a reforma tributária, ela é necessária para simplificar nesse sentido, para unificar tributos e dizer, olha, só vai ter um sobre o consumo e quem vai cobrar é União, Estado ou Município. A proposta é que a União cobre, até porque as transações de consumo, de compra e venda e de prestação de serviço, elas podem ir além do município e além do Estado. Nós podemos comprar coisas de outros estados. Então, as propostas, elas tentam unificar esses tributos sobre o consumo na União, o que é uma medida muito boa. A questão aqui é como é que os estados e os municípios vão fazer para conseguir administrar suas finanças. E é aí que dá o nó da proposta. Então, assim, é consenso, nós precisamos de uma reforma tributária porque é muito confuso, as leis se sobrepõem, mas a grande questão é como equacionar todos os interesses. Os interesses da União, dos estados, dos municípios e, obviamente, dos contribuintes e do consumidor, porque, no fim das contas, quem paga esse imposto somos nós. Agora, doutor, falando ainda do sistema tributário brasileiro, quais os principais problemas que nós enfrentamos aí em questão de tributos no Brasil? É muito complexo? Olha, Guga, é complexo por dois motivos, principalmente por dois motivos. O primeiro é esse que eu acabei de comentar. Imposto sobre o consumo, União, estados e municípios têm e mais a União por meio de contribuições para a Previdência Social, que é piso e cofim. Então, há muitos tributos sobre a mesma coisa. E aí nós não sabemos se pode incidir um sobre o outro, se eu tenho que tirar, para quem que eu pago, se é para o município, se é para a União, se é para o Estado. Então, assim, esse é o primeiro ponto que traz confusão. Eu tenho muitas leis se sobrepondo. Imaginem o seguinte, você, em São Paulo, prestando um serviço, ou no município de São Paulo, prestando um serviço para um tomador do seu serviço em Campinas, dependendo do serviço, o imposto é devido em Campinas, dependendo do serviço é em São Paulo. Mas como é que eu vou saber disso? E a Prefeitura de São Paulo vai querer cobrar, a de Campinas também. Então, esse é um primeiro ponto que gera muita confusão e torna o sistema brasileiro complexo. O segundo é a questão do controle, que é assim, não é o tributo em si, mas é tudo o que os contribuintes têm que fazer para pagar aquele tributo. Eu vou dar um exemplo. No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, por exemplo, agora, desde ontem, já está disponível o programa para nós entregarmos a nossa declaração. Tem facilitado bastante. Hoje em dia, tem sido muito fácil a declaração do Imposto de Renda. Mas, por outro lado, Guga, eu pergunto aqui, principalmente para as mulheres, e aqui não é nenhum machismo, é porque elas controlam melhor esse tipo de coisa. como é que faz, se é simples para fazer o cadastro do INSS do empregado doméstico? Não é simples, é confuso, tem muitas informações, informações repetidas. Agora, imaginem, para uma empresa que tem que pagar diversos tributos, fornecer diversas informações, então o controle desse tributo também hoje é muito complicado. Então, nós precisamos de mudanças, não necessariamente mudar a Constituição, mas nós precisamos mudar a nossa legislação tributária, porque há muita confusão em termos da lei em si e há muita confusão em termos de informação que nós temos que prestar para o fisco, informações redundantes. E, Guga, o interessante, se nós errarmos a nossa declaração para o fisco, principalmente as empresas, se elas erram a informação que ela passa para o fisco, elas estão sujeitas à multa. E é muito fácil de errar. Por quê? Porque é muita coisa. E você tem que entender o que a autoridade fiscal quer daquela informação. Uma coisa é pedir o CPF. Digita o seu CPF aqui. Ok. Outra coisa é, de maneiras redundantes, oferecer CPF, RG, endereço, número de PIS, número de ISS. Eu queria fazer uma rápida pesquisa, obviamente ninguém vai responder, mas pensem, quem aqui sabe de cor o número do CPF? Muita gente, quem está nos assistindo. Porque a gente dá lá quando a gente compra alguma coisa e tudo mais. Agora, quem aqui sabe o número do PIS? Quem aqui sabe o número do INSS? Então, é muita informação redundante. Não precisaria tudo isso. Bastaria, por exemplo, o CPF, o CNPJ, para tudo. Então, é bastante complicado mesmo o nosso sistema hoje, Guga. Agora, doutor, quais os benefícios a reforma tributária traz, então, para os trabalhadores? Olha, então, vamos lá. Primeiro, a simplificação torna um primeiro ponto, talvez, assim, ele é o mais abstrato, mas é talvez um dos mais importantes, que nós, como consumidores e trabalhadores, porque o trabalhador é que está lá consumindo, nós vamos perceber qual é a carga tributária. Hoje, nós não temos ideia. Existe uma lei que em toda compra de mercadoria ou serviço que nós façamos, que seja informada a carga tributária, mas essa carga tributária que é informada ali, ela é uma estimativa, porque a gente não consegue calcular exatamente, nós consumidores, eu digo, se pedir para um economista, ele vai fazer, mas nós, como consumidores, nós não conseguimos identificar exatamente qual é o imposto que está ali. Isso, com a reforma, isso vai ficar mais fácil. Então, nós vamos ter possibilidade de saber quanto que nós estamos pagando de imposto e quanto nós estamos pagando pela mercadoria. Além disso, Tayana, o que é importante, o que pode beneficiar é assim, reduzir a complexidade melhora o ambiente empresarial, melhora o ambiente de investimento. Isso vai, consequentemente, gerar mais emprego, melhorar a qualidade do emprego. E isso vai refletir, obviamente, em salários, pode refletir em redução de preço, porque se a empresa não tem esse risco tributário sendo administrado, ela tem mais confiança no que ela está fazendo, ela pode administrar melhor o preço e aí, num ambiente de concorrência, o preço cai. Então, existem vários reflexos positivos para o nosso dia a dia, para o dia a dia do trabalhador. Nós podemos achar que a discussão da reforma tributária está muito longe do nosso cotidiano e não é verdade. Pode mexer, como eu disse, pode mexer em preço, pode aumentar emprego, pode aumentar renda. Então, assim, tem um efeito no dia a dia das pessoas direto. E é por isso que é tão urgente que a gente faça alguma coisa. Agora, doutor, vendo o prisma, o lado do empresário, do empreendedor, do pequeno comerciante, o que pode melhorar com essa reforma tributária? Numa outra conversa, a gente falava do Simples, que veio para facilitar o pequeno empreendedor, porém, a gente não tem garantia que o Simples continue aí nessa nova reforma tributária. É verdade, Guga. Começando pelo Simples, algumas das propostas que estão na mesa hoje, vamos dizer assim, elas sugerem a extinção do Simples, desse sistema. E como você comentou, como a nossa conversa anterior, o que é o efeito aqui? O Simples é um sistema muito bom, é um sistema muito positivo, porque ele ajuda a formalização das empresas. E para o empresário, uma reforma é isso, vai facilitar o controle, vai facilitar a apuração, vai trazer segurança para ele, nesse sentido. Agora, doutor, os preços das cestas básicas, elas diminuirão com a aprovação da reforma tributária? O senhor já consegue adiantar isso para o nosso telespectador? Boa pergunta, Tayana, porque é o seguinte, dependendo da proposta que for aprovada, vão ser extintos todos os tratamentos diferenciados, o que a gente pode chamar de benefícios fiscais. Um desses benefícios fiscais, talvez hoje o mais amplo, é aquele que é concedido na cesta básica, nos produtos da cesta básica. E por quê? Porque a ideia é a seguinte, que os itens da cesta básica, como o nome diz, são básicos, né? Então, eles têm que ser acessíveis a todo mundo. Por isso, não pode ter tributo, o que parece um raciocínio razoável e fácil de entender. Qual é o contra-argumento a isso? O contra-argumento é que o arroz tendo isenção, por exemplo, ou feijão, ou macarrão, ou óleo, os produtos da cesta básica tendo isenção, quer dizer que aquele que tem menos condições financeiras, ele vai conseguir comprar e não vai pagar imposto. Mas os ricos, aqueles que têm mais capacidade econômica, eles também conseguem. Eles também, não é conseguem, eles também compram o mesmo produto, né? O arroz, todo mundo come. Então, o que acontece? Acontece que os ricos que poderiam pagar o imposto, não pagam. Por quê? Porque não dá para cobrar do arroz, a quem é rico paga uma coisa, a quem é pobre paga outra. No arroz, não dá para fazer isso. No imposto sobre consumo, não é possível individualizar a tributação dessa maneira. Então, a proposta é, vamos deixar o imposto na cesta básica. A cesta básica vai ficar mais cara por conta disso, porque vai ter imposto. Mas, em contrapartida, o governo vai arrecadar mais e aí ele transfere mais dinheiro, via Bolsa Família ou qualquer outro sistema, para as famílias mais pobres. E aí, então, elas têm quase que uma restituição desse imposto que elas pagaram. Veja, também é um argumento razoável, também é algo que a gente entende. O grande problema aqui, Taiana, é o seguinte. Imagina, no momento como nós estamos, de crise fiscal, do governo precisar de dinheiro, onde que ele vai cortar? Será que ele não vai cortar esse incremento no Bolsa Família que ele dá por conta do imposto? Vai ter dinheiro para fazer isso efetivamente? Então, é muito complicado. Daí, volta a discussão de que não dá para deixar de usar o imposto para medidas sociais, como reduzir o imposto da cesta básica. Mas aí, Taiana, eu vou aproveitar o gancho da sua pergunta para dizer, voltar na estrutura tributária brasileira e para nós vermos como ela é injusta. Hoje, a maior parte do que se arrecada nos tributos está exatamente sobre o consumo. Quer dizer, rico e pobre pagam a mesma coisa naquela compra. Então, vai comprar um macarrão, rico e pobre pagam o mesmo imposto. Se tiver, vão pagar o mesmo imposto. Só que o pobre gasta quase toda a sua renda no consumo. Então, ele gasta parte, muito mais da sua renda pagando imposto. O rico gasta menos da sua renda com o consumo. Ele guarda, ele poupa, ele compra títulos do governo, ele compra um imóvel. Então, proporcionalmente, o rico hoje paga menos imposto do que o pobre. Proporcionalmente, não quer dizer nominalmente, não quer dizer em valor. Mas, proporcionalmente, paga menos. E essa é uma crítica que nós podemos fazer às três propostas que estão na mesa hoje de reforma tributária. Elas focam o tributo sobre o consumo. Elas não mudam a estrutura. Qual seria, talvez, o ideal? Tirar imposto sobre o consumo, porque isso melhora para o empresário, isso melhora para o consumidor, por consequência, melhora para o trabalhador. E tributar a renda, porque tributando a renda, Tayana, aí eu consigo dizer que o rico vai pagar mais do que o pobre, porque aí eu consigo individualizar. Tributando a renda, é possível dizer, como é hoje, quem ganha mais paga uma alíquota maior, quem ganha menos paga uma alíquota maior ou até é isento. Então, essa talvez seja a principal crítica que se faz às três propostas de reforma hoje colocadas no Congresso. Elas não enfrentam essa injustiça da estrutura brasileira, que é privilegiar o tributo sobre o consumo. Talvez o ideal seria privilegiar a tributação da renda. Tá certo, doutor Edson Fernandes, advogado tributarista. Muito obrigada pela participação no Jornal da Rede Alesp, pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Tayana, Guga, foi um prazer falar com vocês e eu estou à disposição.